E aí, biriterinhos e biriterinhas, no programa de hoje vamos fazer um drink fácil, uma recriação do mojito original. Solta a vinheta, editor. Bom, como vocês puderam perceber, a gente tá num cenário diferente, porque a gente foi colocado pra fora da outra casa, então a gente vai usar esse cenário a partir de agora e arrumar outras locações também, se for agregar no canal. Se não, é essa locação aqui e vamos pro drink. Pra fazer o drink, a gente vai usar vodka, no mojito original a gente usa rum, mas como eu não tenho rum e não ia comprar um rum, só pra fazer o drink, vou fazer com vodka. Vou fazer jabuticaba, como eu falei, o mojito vai ser jabuticaba, hortelãzinho, açúcar, um refrigerante de limão, ou pode ser clube soda também, é bacana, e gelo. Então, é fácil, vamos fazer tudo de uma vez só. Pra começar, eu vou macerar a jabuticaba com o... Deu bug. Vou macerar a jabuticaba com hortelãzinho, açúcar, depois eu acrescentar vodka, gelo e bater. Depois eu vou colocar o refrigerante no copo, misturar e já era. Porque bater gás na coqueteleira, eu já falei que dá muita pressão. Então, separei umas jabuticabas maiores pra poder macerar. Strike! Bom, como o refrigerante já vai ficar muito doce, pro drink não ficar enjoado, eu vou colocar duas colherinhas rasas só pra ajudar a macerar. Agora eu vou colocar 50ml de vodka, ou rum, que é a da receita original. Quem tiver rum, pode usar. Agora eu vou colocar gelo e bater, como sempre, até o gelo quebrar. Como eu fiz no drink do Natal, que a gente fez o drink com morango e hortelã, vou pegar duas folhinhas, colocar na palma da mão e dar um tapa pro aroma sair. Depois eu vou passar o aroma no embordamento do copo, pra dar um cheirinho legal no drink e aguçar mais o... É uma dica que eu vi em alguns outros vídeos de barmer bem famosos usando, então eu vou usar também e ensinar pra vocês. Dá o tapa. Agora a gente despeja de vez, sem coar. Aí a gente completa essa parte com o refrigerante de limão. Dá uma misturada pro gás descer legal. E pra fazer a guarnição do drink ficar bacana, eu separei as jabuticalas menores pra colocar em cima. Agora pra finalizar, colocar o canudo. Tá pronto o nosso mojito de jabuticaba. Vou colocar no zoom, pra vocês darem uma olhadinha como é que ficou. Bom, agora experimentar, né? Melhor parte. Fica realmente uma delícia. É um drink maravilhoso, muito simples de fazer. E aproveitei a jabuticaba, que é uma fruta da estação. Aqui eu consigo relativamente fácil, o que tal de todo mundo não tem. Então é um drink fácil de fazer. Quando fizer em casa, use nossa tag, labdebiritas. Siga nossas redes sociais. Vai aparecer em algum lugar por aqui, a gente ainda vai ver isso. Se inscreva no nosso canal. Celular aqui, YouTube aqui, eu acho também. E é isso, acabou. Valeu, até a próxima.